O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas tem novo presidente. Tomou posse Henrique Pandin, que atualmente ocupa o cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas junto ao TCM de Goiás. A solenidade foi prestigiada por Procuradores-Gerais de Contas, pelo Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pela Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes, pelo presidente da AbraCon, Joaquim de Castro, pelo presidente da Atre, Concesa Miola, presidente da Ampicon, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, Procurador-Geral de Justiça do MP de Goiás, Ciro Terra Pérez, pelo presidente do TCE de Goiás, Saulo Mesquita, pela presidente do TCE do Pará, Rosa Egídia, conselheiros, além de outras autoridades. Pandin substitui o Procurador-Geral de Contas do MPC de São Paulo, Tiago Pinheiro Lima. Durante a solenidade que aconteceu no MP Estadual em Goiânia, foi empossada a nova diretoria do Conselho Fiscal da entidade. O CNPGC congrega Procuradores-Gerais de Contas de todo o país. A entidade tem, entre outros objetivos, a defesa dos princípios e das prerrogativas do MPC do Brasil, além da promoção de intercâmbio de experiências e integração entre os seus membros. É uma expectativa muito positiva, porque o Henrique é um colega destacado, preparado, que tem a competência para dar sequência a esse trabalho e fazer ainda melhor. Ele é um rapaz jovem, que se preparou para exercer essa função e foi aclamado por todos os Procuradores-Gerais de Contas do Brasil, como novo presidente do CNPGC, pelas virtudes e pelas qualidades que ele tem para continuar a esse trabalho com excelência. E o doutor Henrique é um Procurador muito preparado, Procurador-Geral, muito preparado, conta com o apoio da categoria e tem, desde o seu projeto de mandato e com a sua experiência administrativa, sua experiência como Procurador de Contas, tem todas as condições e fará, mas certamente um mandato que ainda aperfeiçoará ainda mais a atuação do CNPGC e da atuação dos Ministérios Públicos de Contas de maneira geral. O Procurador Henrique Pandim é mais uma liderança que sai de Goiás para o Brasil, não é? Já tivemos aqui o doutor José Gustavo Ataíde, presidindo a Ampicom, mais recentemente o Procurador José Américo. No âmbito dos Tribunais de Contas, o conselheiro Joaquim Castro presidindo o CNPTC até recentemente, e a Abracom ainda neste momento, é o celeiro de liderança do controle externo brasileiro, o Estado de Goiás. Doutor Henrique Pandim, que eu tive o prazer de conhecer há não muito tempo, é uma pessoa qualificada, extremamente serena e firme na atuação como fiscal da lei, como, digamos assim, agente público responsável por um órgão que agora é colegiado de âmbito nacional e que certamente vai levar para o CNPGC sua capacidade de liderança, sua competência técnica e a sua disposição para o diálogo. Para nós de Goiás, primeiramente, é um orgulho que um goiano assuma a presidência de um órgão de âmbito nacional. Nós temos as melhores expectativas porque o doutor Henrique Pandim é um colega muito preparado, muito dedicado e que coloca muito zelo e muito compromisso em tudo que faz. Então, nós temos certeza que a gestão dele à frente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas vai ser coroada de muito sucesso. Bom, mais um goiano que se desponta no cenário nacional. Isso é importante para Goiás, importante para os tribunais de contas aqui de Goiás, tanto o TCE quanto o TCM. E, por outro lado, também, isso é um caminho que o governador sedimentou que nós temos a tranquilidade de poder calgar espaço à direção nacional. Isso graças à atuação do governador aqui em Goiás, que faz com que dá motivação, dá tranquilidade para a gente, segurança para que nós possamos, cada dia mais, desenvolver. E o objetivo nosso, tanto o governador quanto o doutor Henrique Pandim, dos tribunais de contas, é melhorar a vida do cidadão. Nós queremos que o dinheiro público seja bem aplicado para rever que tem benefício do cidadão. O CNPGC tem o objetivo de fortalecer o Ministério Público de Contas brasileiro. Ou seja, um dos objetivos do nosso Conselho Nacional é fazer com que o Ministério Público de Contas brasileiro seja mais forte, mais atuante e possa atuar em temas de interesse da sociedade, meio ambiente, combate às fake news. Quer dizer, todas essas são ações que o CNPGC tem feito ao longo dos anos e que nós vamos buscar continuar e ampliar para levar um serviço melhor para a população, um melhor controle do uso do dinheiro público. O Henrique Pandim mostrou a sua capacidade de aglutinar e chegar à condição hoje de ser o presidente nacional do Conselho de Procuradores Gerais, que hoje avaliam, orientam e também fiscalizam os tribunais de contas do Brasil todo. Então, é com muita alegria que eu, ao ser informado, fiz questão de convidá-los, porque nós temos vários procuradores de vários municípios e estados do Brasil, para que nós almoçássemos lá, para poder ouvi-los também. E agora está aqui participando do momento da posse. É um momento onde um jovem, já atingindo um cargo de tamanha relevância quanto essa, é motivo de orgulho para todos nós, Goiânia, e como governador, eu vim aqui prestar as homenagens.